Esse casamento vai ser insano assim, vai ser uma coisa que vai passar, vai parecer uma ressaque, sei lá, que você vive assim um flash, sabe? Servido ou não? Só que é assim, duas vestas, exato, pra gente beber bastante. Cara, aproveita, passar rápido pra... A CIDADE NO BRASIL Eu tô na rua, quer que eu passo daí pra pegar o saquinho? Pode ser, onde você tá indo? Não posso te contar. E o banho do Fifi? Deixa com o noivo, o noivo resolve, fica tranquilo. Vou separar aqui, você quer o alfinete ou não precisa? Já dá também, dá tudo. Então tá. Então tá bom. Beijo. Beijo, te amo. Também, tchau. Tchau. Eu já gastei tudo escrevendo os votos, cara. Agora eu vou ter que ser mais simpão, fazer um desenhinho. Chegou o grande dia, meu amor. Eu estarei te esperando no altar. Quem disse que não ia ter orquídeas? Estou muito ansioso. Eu te amo muito. Um beijo. Mas é o que? É a opção comprida. Primeira parte. A Fiona, na verdade, ela foi o pretexto pra tudo, não pra tudo acontecer, né, mas pro casamento. E a Fiona foi usada, coitada, como disfarce pra um pedido de noivado. Eu combinei com alguns amigos que a gente fez. Eles fizeram uma surpresa pra mim no meu aniversário me dando a Fiona. Mas a surpresa, no fim, era pra todo mundo que tava lá, era o pedido de casamento pra Tati. A Fiona é parte disso tudo e não tem como separar mais. Eu já faço um pedido de casamento pra Tati. E aí Vamos Andrzej. Que o olhar de vocês seja sempre direcionado pelo amor e que os seus pés sigam pelo caminho mais positivo nessa trajetória. Eu acho muito bonitinho o Ricardo e a Tati se combinarem na cozinha, de gostarem de cozinhar, de fazer prato elaborado. Esse é um caminho, gente. Essa questão do companheirismo deles parece que primeiro vem a amizade e aí foi construído o amor, muito gostoso. E quando a gente olha esse casamento, é um casamento de felicidade e amizade. Vai registrar só você fazendo as coisas, vai parecer que eu nunca faço nada. É, mas eu lembro. Mentira, eu não avalou. Mentira, eu também. O Ricardo tem muito um cuidado, apesar de ser aquele homem grande, barbudo, bruto. Ele é muito carinhoso. Que o casamento seja uma oportunidade constante de aprendizado e saber. Saber cultivar o amor através dos pequenos gestos, saber perdoar, saber partilhar, também cozinhar juntos e fazer questão de comemorar a vida um ao lado do outro. Eu te vi lá do lado de lá Eu te vi entre o céu e o mar Eu te vi lá do lado de lá Eu te vi lá do lado de lá Eu te quis lá bem longe em nenhum lugar Nunca Esse cabelo nada para de fazer, hein? Olha lá! O cara já quebrou umas cinco tesouras Imagina? Que goste do dia? Ai meu Deus do céu! Essa daí não tá na minha respeito Não fui eu, viu velho? O buquê foi esquecido O buquê foi esquecido no bar Tinha dois padrinhos pra tomar conta do buquê E os dois perdidos. Aquele programa da Discover, do vestido ideal, eu adoro. Essa é a amiga da faculdade. A gente sempre assistia. Sábado a gente não voltava muito pra casa. Aí a gente pegava e ficava assistindo o meu vestido ideal. Aí eu pensei, nossa, eu não vou numa loja de vestido. Vou casar uma vez e não vou numa loja de vestido. Aí eu falei, ai não, não é possível. Vou ter que ir numa loja. Aí eu fui numa loja e gostei. O vestido ideal? Que eu nunca imaginei. Ciro, ira vira vira. Aí eu vou com você. Valeu? Valeu. Tchau. Tchau. Cinco horas. Vem com carona. Carona. Então... Tchau. 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 Pobre de mim Invento rimas assim Pra você E um outro Vem em cima E você vem pra me escutar Pois acabou, não vou rimar Coisa nenhuma, agora vai Vamos sair Que eu já não quero nem saber Se vai dar bem Ou vão me censurar Será? E pra você Eu deixo apenas Meu olhar 43 Aquele assim Meio de lado, chato saindo Pô, pô, pô Pô, pô Você tá ganhando bem Você tá ganhando bem Você tá ganhando bem Pô, pô Pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Meu amor Quando eu escrevi esses votos Me faltavam palavras Pra conseguir expressar O que eu sinto nesse momento Quase 20 anos depois Do nosso primeiro beijo 11 anos de namoro Um ano de atraso 9 meses de amorando junto Chegou o dia O nosso dia Poderia dizer Que desde o primeiro beijo Eu já sabia que isso iria acontecer Mas não seria verdade Muitos quilômetros rodados Muitos voos E principalmente Muita confiança Nos trouxe até aqui Eu sei que eu sou uma romântica incurável Daquelas que vibra com toda história de amor Mas nem nos meus sonhos mais mirabolantes Eu imaginei que eu viveria uma história Tão cheia de amor e companheiria Engraçado Que se parar pra olhar Nós temos muitas coisas divergentes Eu inquieto Você jamais é pegado num sofá Eu música alta Você é fã do silêncio Eu corintiano Você é fã do silêncio O seu sonho mais caro Eu nunca faria Eu ainda me esqueci E eu não quero me esquecer Desejamos que vocês Entendam e reconheçam a cada dia O que significa fazer parte Fazer parte da vida Dos dias Das alegrias Das tristezas Dos planos De absolutamente todos os momentos Da vida um do outro Eu estarei sempre ao seu lado Para te ouvir Te aconselhar Dividir as dificuldades E comemorar nossas vitórias Até você virar um velhinho Bem teimoso Mesmo você dizendo Que a teimosa sou eu Eu te amo Ao infinito e além There's a starman Waiting in the sky He's told us not to blow it Cause he knows it's all worth Falling to me Let the children lose it Let the children lose it Let all the children boogie I can't sleep in it Till I feel your touch I said You are drowning in the night Oh, when I'm like this You're the one that I just Help, help, help Adorei, mas quero cantar junto Oh, no Eu cantaré Oh, oh, oh La luz Dipinto de blue Felice Di sagrado Sim E volando, volando Felice Me encuentro alto, alto Che il sole E mientras Del mundo Sanega L'espace De mi Con una musica Dulce Toca Mas Solo Para Mi Alagados, favelas da maré A esperança não vem No mar que é das antenas de TV A arte é de viver da fé Só não se sabe fé em quem A arte é de viver da fé Quero ouvir vocês! Alagados, favelas da maré A esperança não vem No mar que é das antenas de TV A arte é de viver da fé Só não se sabe fé em quem A arte é de viver da fé Só não se sabe fé em quem Gente, obrigado! Obrigado, 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 obrigado! Mais um, mais um! Trilharão juntos os mesmos roteiros Dividirão o mesmo pão Os mesmos amigos E a sua leitura será a luz da mesma lâmpada Irão se descobrindo com o tempo Nos filhos que crescem E não mais saberão distinguir Os seus traços ou os seus gestos Eu espero Que a estrada se erga Para lhes encontrar Que o vento sopre sempre As suas costas Os auxiliando na jornada dos ciclos E que Deus os guarde Na forma de sua mão Sejam muito felizes Sejam muito felizes Sejam muito felizes O que o vento soprende já era Que o vento soprende é O gore Amém. 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 Amém.